Hoje em dia no Brasil, motoristas não podem consumir uma quantidade de bebida alcoólica superior a 0,2 gramas de álcool por litro de sangue. É a famosa Lei Seca, que está fazendo três anos e tem tido bons resultados segundo o Departamento de Trânsito do Ceará. Nós analisamos esses três anos da Lei Seca como anos positivos. Nós entendemos que se não fosse a Lei Seca, o número de acidentes do nosso Estado seriam bem maiores, porque ela veio para coibir, ela veio para proibir que pessoas ao ingerirem bebida alcoólica, conduzam os seus veículos. A punição é severa, multa de R$ 975. Márcio Moura, da Polícia Rodoviária Federal, afirma que a fiscalização fica mais difícil porque o teste do bafômetro não é obrigatório. A pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro, ela vai sofrer medidas administrativas, multas de quase R$ 1.000, carteira apreendida e o veículo retido. Isso por si só já tem uma eficácia no sentido de que nós conseguimos retirar naquele condutor alcoolizado da rodovia, porque ele estava apresentando um risco para a sociedade. Isso já é um grande avanço. Mas ainda assim, é um tipo de dificuldade para a polícia, aquela pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Ele ainda explica por que as apreensões têm aumentado nas rodovias. O número de autuações com relação à lei seca, ao volante, ela vem aumentando a cada ano. Isso não significa que mais pessoas estejam bebendo e usando o volante. Isso significa que a Polícia Rodoviária Federal vem cada vez mais fiscalizando. Ano a ano a gente vem aumentando o número de fiscalizações de condutores de veículos. Burlar a lei é bem pior. Beber, mesmo que seja um pouquinho antes de dirigir, pode fazer toda a diferença. Pense bem, será que vale a pena arriscar a vida, ser multado, preso ou perder o direito de dirigir por causa disso aqui, um copo de bebida? Para a lei seca, desejamos melhorias e muitos anos de vida. Parabéns!